Olha aí, opa! Isso aqui é uma feijoada, tem linguiça, linguiça paio, carne seca e costelinha. Aí eu dessalguei, tirei todinho o sal e coloquei pra cozinhar aqui tudo junto, tá? Se você for fazer uma quantidade grande, você cozinha primeiro as carnes, cozinha o feijão separado e junta. Mas como a gente tá fazendo só um pouquinho, eu já tô cozinhando tudo junto, tá bom? Agora eu vou colocar lá no fogo e vamos cozinhar tudo. Ok. Ustedes se acuerdan de minha amiga Mayara? Pois ela me recebeu com muito carinho em sua casa junto com sua mamãe e seu pai, que durante seis dias me alojaram em sua casa. Su mamãe me mostrou como se faz a feijoada. E, bom, agora que já sabem como eu cheguei até aqui, vamos ao nosso. Azeite. E ajo. Em português? Você sabe, alho. Salsinha. Vê, experimenta. Tá bom. Me amou? Me amou. Isso aqui é couve, eu fritei o alho e joguei a couve picadinha. E faroa. E faroa. 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 Essa abaixo. Essa abaixo. A feijoada. Isso. Isso. E... Agora que já mostrei o plato típico de Brasil, vamos juntos a conhecer a cidade de São Paulo. os viritos aqui. Se inscreva. 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 Obrigada.